Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil agora faz parte do Clube de Paris. A organização reúne os principais credores internacionais. Com a assinatura que oficializou a entrada no Clube de Paris, o Brasil passa a ser membro pleno da organização. O grupo trabalha na negociação de dívidas externas. De acordo com o embaixador da França, país que preside o clube, a organização ganha vigor com a entrada do Brasil. O Clube de Paris também será reforçado com a adesão do Brasil, que aconteceu logo após a entrada da Coreia do Sul no último mês de julho. E sempre esteja claro que o Clube de Paris não é um clube fechado. Trata-se de um grupo que reúne credores respeitando os princípios da diversidade e com a preocupação de atender ao interesse geral. O Brasil já colaborava com as atividades do Clube de Paris e agora vai poder participar das reuniões que definem as regras no tratamento das dívidas internacionais. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a entrada no grupo representa a mudança do Brasil no cenário internacional. Deixamos de ser devedor e passamos a ser um credor internacional, principalmente em relação, como o embaixador mencionou, a países em desenvolvimento no mundo. Nesse sentido, é fundamental para o Brasil participar da formação da jurisprudência, da formação das regras que definem o comportamento dos credores. E também hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que em breve o governo vai divulgar um plano de regularização tributária para atender empresas em dificuldades financeiras. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia traz as informações para a gente. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Malu, boa tarde. Oi, Malu, boa tarde. O plano está em estudo no Ministério da Fazenda e, segundo Henrique Meirelles, deve ser divulgado nas próximas semanas. A meta é auxiliar grandes empresas que acumularam prejuízos nos últimos anos por conta da crise econômica internacional e da recessão aqui no Brasil. Como vai funcionar o plano, segundo o ministro Henrique Meirelles? A ideia é que essas grandes empresas troquem prejuízos por créditos tributários. Elas poderiam trocar até 80% desses prejuízos por créditos tributários junto à Receita Federal e o restante, os outros 20%, pagar à vista a receita ou parcelar em até 24 meses. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro Henrique Meirelles sobre este assunto. É um projeto que visa facilitar que as companhias regularizem a sua situação com a Receita Federal e, em consequência, possam voltar ao mercado de crédito, tendo acesso ao CND, etc., e participar do processo de retomada do país. Olha, Malu, nesta entrevista o ministro Henrique Meirelles também recebeu perguntas dos jornalistas em relação a estes reajustes que foram concedidos nesta sexta-feira pelo presidente Michel Temer a oito categorias do funcionalismo público. Os jornalistas perguntaram ao ministro da Fazenda se estes aumentos salariais poderiam levar outros servidores federais a fazer pressão junto ao governo para também receberem aumentos salariais em 2017. O ministro da Fazenda respondeu que, se isso ocorrer, estes reajustes salariais terão de respeitar a lei do teto de gastos públicos. Qualquer aumento de despesas, inclusive futuras discussões sobre reajustes de funcionalismo, por exemplo, deverão sempre ser compensados por outras despesas públicas, porque todas elas vão se submeter a esse teto de crescimento. E é a grande vantagem da criação, exatamente, de um teto. Passamos até pela vez no Brasil a discussão de prioridades. E com a chegada do verão, a Marinha intensificou a fiscalização nas áreas de maior concentração de embarcações. A repórter Natália Melo traz as informações do Rio de Janeiro. Durante o verão, aumenta o tráfego de lanchas e motos aquáticas nas praias de todo o país. Para se ter uma ideia, mais de 40% dos acidentes registrados este ano aconteceram durante o último verão, a maioria deles por falha humana. Por isso, o foco da campanha é na segurança, com a divulgação de regras, como, por exemplo, navegar a mais de 200 metros da praia, não consumir bebidas alcoólicas durante a navegação e fazer sempre a manutenção das embarcações. Durante o período, a fiscalização das embarcações também será intensificada. A Marinha orienta que quem presenciar qualquer situação que represente risco para a população, deve procurar a delegacia mais próxima para registrar a denúncia. Do Rio de Janeiro, Natália Melo. E a gente volta às 6 horas na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente aqui na NBR. E aí 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 O que é isso?